Na escola, o professor Girafales explica para as crianças o quanto o escorpião é perigoso. O seu veneno é capaz de matar uma pessoa com uma só picada. A sua picada pode matar até um porco. O Kiko pede para levar para casa o escorpião. O professor, interessado em ver a dona Florinda mais tarde, é claro que empresta. Unicamente para ter um pretexto para ir à sua casa buscá-lo. Todo mundo que vê o vidro reforça o fato de que o escorpião é mesmo perigoso. Mas quando o Kiko chega em casa e mostra o escorpião para a dona Florinda, ela desmaia e derruba uma caixinha cheia de alfinetes. Pops, enquanto isso, brinca de aula com a sua boneca com outro vidro vazio. Eu vou te dar aula de escorpião. Kiko discute com a prima e pega o vidro errado. Ele fica com o vazio e acredita que deixou escapar o escorpião. O mais interessante é que o Kiko não confia em si mesmo. Mesmo sabendo que ele não abriu o vidro, ele confia mais no que vê e no reforço negativo que o Chaves faz toda hora dizendo. Claro, porque você é muito burro. Chegamos exatamente onde eu queria agora, para explicar como o medo faz com a tua mente. As pessoas ali na casa da dona Florinda, elas começam a ser picadas, não pelo escorpião, pelos alfinetes que ela havia espalhado. Então, o que acontece? Eles sentem todos os sintomas do veneno do escorpião. Pessoas fazem isso diariamente. Elas acreditam tanto que as coisas não vão dar certo, que acabam criando mesmo essa realidade para elas. Ninguém foi picado, mas todo mundo acreditou que foi. O pior vírus que paralisa o ser humano é o medo. Simplesmente porque o seu corpo acredita que isso está acontecendo realmente e agora acontece mesmo com você. A energia flui para onde a mente coloca atenção. A nossa mente cria a nossa realidade. Você está focado em não adoecer ou em agradecer a sua saúde? Nesse momento, você está mais preocupado em morrer ou em agradecer por estar vivo? Podemos escolher no que focar. O desespero e o medo não podem ser seus aliados, senão tornarão suas experiências. No mundo, há alegria suficiente, ideias criativas o suficiente, amor o suficiente. E tudo isso vem de mentes que estão cientes da própria natureza infinita. O medo é um sentimento tão egoísta que ele quer mais dele mesmo. Então, quando você sente medo, mais situações de medo começam a acontecer para você. Deixe o seu medo preso num vidro, assim como estava o escorpião, e acredite mais em você, colocando a tua força, colocando a tua fé, colocando as suas experiências positivas, e agradecendo muito mais de tudo aquilo que você já tem, e tudo aquilo que você já possui. Trabalha a sua mente no positivo, e o medo, ele é tão egoísta, que ele só se alimenta de medo. E quando você fecha ele num vidro, e não deixa ele viver dentro de você, ele vai morrendo de inanição. Ele fica completamente sem forças para viver. E o amor multiplica, a positividade multiplica, a esperança multiplica. e é exatamente isso que nós estamos precisando no mundo. De esperança, de amor e de positividade.